Um prédio aqui no Rio de Janeiro que se confunde com a história do Brasil. É o Convento do Carmo, que ficou quatro anos em restauração e acaba de ser reaberto como centro cultural da Procuradoria-Geral do Estado. E já tem exposição com grandes artistas contemporâneos. Pedras com cerca de quatro séculos de memórias. O antigo Convento do Carmo começou a ser construído em 1619. Em 1808, com a chegada da Corte Portuguesa ao Brasil, o edifício se tornou residência da Rainha Maria I de Portugal. Foi aqui nessa sala que ela passou os oito últimos anos de sua vida. Após pesquisas sobre muitas camadas de tintas, foi possível devolver às paredes as pinturas semelhantes às originais. A reforma, que custou cerca de 30 milhões de reais, revelou muitas relíquias e arqueológicas. Entre esses achados tem muita louça, que remonta de antes da época da Família Real, muita coisa da fase que a corte viveu aqui no convento. Um prédio que assistiu praticamente toda a história do Brasil, né? Ele viveu o Brasil colônia, viveu o Império, enfim, a República e continua aqui. Agora, o espaço é o Centro Cultural da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, que terá biblioteca, bistrô e salas de aula. No térreo, a Galeria de Arte já está aberta a visitação. A exposição Composição Carioca traz obras de diferentes artistas contemporâneos, como o de Adriana Varejão, que nessa obra retrata a Pedra da Gávea, ou essa tapeçaria de Beatriz Milhazes e a paisagem de Vic Muniz. Mas também abre espaço para novas revelações, como o artista da Rocinha, Maxwell Alexandre. A ideia da exposição é mostrar justamente a pluralidade das potências da nossa cidade maravilhosa, cujas belezas naturais já são conhecidas mundialmente e é, obviamente, uma das nossas principais riquezas, mas também os diferentes personagens que habitam na cidade. A gente entende que as pessoas que moram aqui também são parte da nossa riqueza e devem ser celebradas e valorizadas. Depois de quatro anos de obra, o público apreciou o resultado. É um quadro aqui que é feito de asfalto, né? Que a gente vê no dia a dia passando debaixo de rodas, né? A gente está tendo a oportunidade de ver aqui num quadro, né? Achei belíssimo o espaço expositivo, tudo, iluminação e o fato de deixar aparente o tijolinho também, deixar a história aparente e a contemporaneidade coexistindo também, né? Outras notícias às sete da noite no Repórter Brasil. Você pode rever nossas reportagens nas redes sociais. Uma ótima tarde para você. A gente se encontra aqui amanhã a partir do meio-dia e 15. Até lá!